O Ministério Público resolveu investigar um show do Gustavo Lima. Eu falei aqui que o Gustavo Lima assina um contrato de 800 mil reais pra fazer um show numa cidade que tem 8 mil habitantes. É como se cada habitante da cidade estivesse pagando 100 reais pro show dele. Mesmo os que não gostam do Gustavo Lima. Mesmo as crianças. Mesmo assim, habitante que não tem 100 reais pra pagar em show, todos eles estavam pagando 100 reais porque é dinheiro público, o dinheiro do município para o show do Gustavo Lima. Isso tudo sem licitação. Então o Ministério Público falou, peraí. Vou me investigar. Mais do que isso, começou uma pressão pra ter uma CPI do sertanejo. Porque, olha, não é só o Gustavo Lima. Não é só o Zanetti Cristiano. São vários. E não é um show. Não são dois shows. São centenas de shows. Todos os anos. Será que uma matéria... Exatamente a matéria que saiu. Dizendo, ó, o Ministério Público abre investigação contra... Não é contra o Gustavo Lima, viu? O artista não comete o crime. Se a crime é cometida pelo agente público que contrata o artista sem licitação. E, geralmente, eles contratam uma agência. Aí tá aqui, ó. Saiu até na folha, tudo mais, ó. Ministério Público investiga a Prefeitura que vai pagar 800 mil por show de Gustavo Lima. Você começa a investigar e tudo mais. Vamos acabar cortando o Gustavo Lima do show. Vou acabar cortando o evento. E o Gustavo Lima perde aí 800 mil reais por falar demais. Isso sai em diários oficiais das cidades. Quando algum artista é contratado e tudo mais. É tudo público, viu? Se você der um Google e souber como dar o Google... Inclusive, você pode pegar aqui, ó. Você pega essas palavras aqui. Vai só mudando o nome da cidade e tudo mais. Você joga no Google e acha vários contratos parecidos. Aí, tá aqui, ó. São Luís em Roraima, 800 mil. Aí, tá aqui. Gustavo Lima, São Luís Roraima, 800 mil. Aí, ele denunciou aqui. Eu fiz um TikTok. O meu TikTok que eu fiz, fiz nas outras redes sociais. Viralizou. Deu muita gente que assistiu esse TikTok, ó. Tá aqui. Eu vou mostrar. 244 mil visualizações até o momento nesse meu TikTok. Aí, depois eu fiz outros também sobre o assunto. Também deram... Um deu 145 mil. Aí, outro... 139 mil. Sobre esse tópico. Sobre o Zé Neto Cristiano, foram 397 mil visualizações. Aí, o que acontece? Isso acaba chegando, queira ou não, nas autoridades. Porque o TikTok dá pra você baixar o vídeo e publicar no Instagram, no Facebook, em grupos WhatsApp, de Telegram, no Twitter. E eu vejo as pessoas publicando em vários lugares. Até que chegou no Ministério Público, abrir a investigação. Não sei se foi pelo meu vídeo ou não, mas chegou. E a campanha nas redes foi grande. Aí, isso começou a tomar a mídia. A mídia começou a falar sobre esses shows do Sertanete e tudo mais. Até que chegou na Globo. A Globo mostrou um contrato em Magé, Prefeitura de Magé, que é o seguinte. Show artístico com Gustavo Lima. Um milhão e quatro mil reais. Não sei de onde tirar esses quatro mil, mas um milhão e quatro mil reais. Isso aqui embaixo é todo o dinheiro que a Prefeitura de Magé gasta na alimentação escolar e na nutrição das crianças. Ou seja, o dinheiro de toda a merenda que a cidade gasta para as crianças um ano inteiro é um milhão e cento e trinta e oito mil. O dinheiro que eles pagam para o Gustavo Lima é um milhão. Quer dizer, eles pagam para o Gustavo Lima para um showzinho de duas horas praticamente o que eles pagam para a merenda escolar de todas as crianças da cidade durante um ano. Olha o tamanho do escândalo. Aí vem esse artista com discurso pró-Bolsonaro. Isso é um prefeito bolsominion. Falar que, ah, aqui não tem dinheiro público. Eu desafio o Gustavo Lima. Se ele fizer isso, eu faço cem vídeos pedindo desculpa. Eu peço desculpa para ele nos próximos cem vídeos do canal. Eu desafio o Gustavo Lima em ir numa cidade com oito mil habitantes e tentar ganhar oitocentos mil limpos. Limpos. De gente pagando ingresso. De gente pagando ingresso. Pagando ingresso. Não dinheiro público. Sabe por quê? Quando tem essas vaquejadas, eles usam o quê? Se chama vaquejada por quê? Tem os shows, mas também tem palestras, eventos, fazendo propaganda do agronegócio. O agro é tech, o agro é pop. O agro está chegando aqui. Ainda mais em cidades lá no norte, perto da Amazônia e tudo mais. O agro é bom, o agro é bom. Já já vão derrubar essa floresta e lixo aqui. Vai ter agro aqui. Vai ter mais emprego. As pessoas ficam assim. Lavagem cerebral pura. Essas vaquejadas. Aí o que acontece? Aí eles chamam esses cantores que fazem propaganda para o agro e para o governo Bolsonaro. Tá, numa cidade com oito mil habitantes, oitocentos mil, eu vou te dar uma comparação. Vamos supor que a sua cidade tem trezentos mil habitantes. Trezentos mil. É como se a sua cidade com trezentos mil habitantes pagasse trinta milhões para o show de alguém. Cem reais por cabeça, por cada habitante. É isso, uma cidade de oito mil habitantes paga oitocentos mil. Essa é a proporção. É como se a cidade de São Paulo pagasse um bilhão para o show do Gustavo Lima. Tem onze milhões de habitantes. Um bilhão e cem milhões.